Ok, agora, Love and Rockets. Os Love and Rockets, tal como os Thomas On Tale, são uma das bandas que derivaram dos membros dos Ballas, quando os Ballas se separaram. Love and Rockets tem coisas muito giras. Esta que eu estou a ver agora aqui, Ball of Confusion, já é uma música para dançar já mais tardia, já mais comercial, mas é muito boa, tem uma grande energia e eu recebo muito bem. Mas eles têm coisas mais para trás. Eles têm uma música chamada Saudade, que é linda, instrumental. Eu já usei esta música num vídeo aqui no canal. Só o Bruno Descira no Maranhão, os Capelas, eu acho que usei esta música como música de fundo. aqui tem outra música, que é o Haunted When The Minutes Bag. Acho que isto até é um, é, muito central no Home All. É de linda a música também. Mas o Saudade, Saudade é a música mais de muitos deles. M, Minimal Compact. Ui! Esta é uma daquelas do baú, tal como as Five or Six. Tem muito pouca coisa publicada, muito barulho. Mas tem muita coisa publicada que não presta. Mas depois, tem um maxi-single chamado To Get Inside. Epa, essa música é uma obra-prima. É linda, linda, linda. To Get Inside. Existe essa música, um vídeo com essa música no YouTube, que tem desenhos animados de fundo. Que vale até não ouvir. To Get Inside. Eu acho que eles têm uma outra música. Também conhecida, mas não estou lembrada agora de uma. Mas esta, esta, esta é que é. Ok. Michael Lehmann. Epa, isto é para apagar. Não sei como é que ele vai apagar isto. Não gosto nada de Michael Lehmann. Ok. New Water Barney. Pfff. Dan Bun. A doce que eu gosto mais deles. Está ouvindo aqui. Eu não tenho a versão de estúdio. Eu tinha o Album. Mas se chama a música. O Album chama-se. It's The Rest For The Weekend. Mas a melhor música deles. Qualquer coisa, Footsteps. Estou bom lembrar do que falam da música, mas não lembro do nome da música. Se vocês procurarem. New Water Barney. Footsteps. Para encontrar a música. A música é muito boa. É uma gada de lavada. Epa, isto que eu tinha de treinar, já estou a pensar a ficar desconfortável aqui no Cine. Passions. Passions. É bom. É bom. Eu aqui só tenho uma. É o The Sanctuary. Não é das minhas. Ok. Os Passions tinham uma senhora a cantar, que é bárbaro em qualquer coisa. gongla imensão do erro. Tem uma voz muito bonita. Ela tem uma voz linda. E até as minhas músicas deles são Love Is Essential. Depois eles têm uma música. Single in Single. que é muito bonito aqui, Hang In Love With The German Filmster, boa som, vale a pena. Qualquer uma dessas duas músicas vale a pena. One, The Century, acho que tem a música Love Is Essential, mas depois o resto já não é assim tão interessante. Essas duas músicas são aquelas que valem mesmo a pena. O que tem a seguir? Peter Murphy, Peter Murphy primeiro era o ferroista de Ball House, depois fez sucesso com uma música chamada Capsule Up, se não ouviram isto vão já correr a ouvir. Capsule Up, Peter Murphy tem uma voz brutal. Ok, PIL, são os iniciais de Public Image Limited. Os PIL foram formados por um ex-membro do Sex Pistols, salvo erro, John Liddle, alguma coisa assim. Não são nada de especial. Gostei de uma música que cai muito facilmente para o ouvido e que fez um grande sucesso. Gostei, essa música chama-se This is Not a Love Song. Contudo, eles fizeram a música grande demais e a música farta. Farta, já não consigo ouvir This is Not a Love Song. O refrão reflete-se muitas vezes e a música é grande demais. Mas, é uma música de uma grande apetalada. Temos agora aqui uma banda, mais uma daquelas que não é carne e é peixe, o FF Sprout. Numa vez esta música é muito gira, o Appetite. Eu gosto desta música, o Appetite. E agora, epa, aí está. Agora aqui está uma banda que não tenho uma pasta para ela, mas devia ter porque eles têm tanta coisa. Mas eu, epa, com as avarias em computadores perdi imensa informação e depois aos poucos é que vou começar a comprar coisas. E cada vez está mais difícil de conseguir sacar a música da internet. Antigamente havia sites onde se conseguia buscar álbuns em três. Grátis, oferecidos, não era fazer pirataria, não estava a roubar nada. Esses sites ofereciam a música. Hoje em dia está muito difícil. Aí eu também não tenho tempo para andar à procura. Mas então que banda é esta? Só tenho aqui. Duas músicas deles, epa. Eu estimava porque eles têm tanta coisa. São os R.E.M. 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 Os R.E.M. Ficaram famosos. Quando fizeram aquela música Losing My Religion. Aquilo não é lixo, pessoal. Aquilo não é boa música. Boa música. Boa música. São coisas que eles fizeram muito antes disso. Uma das músicas mais lindas delas que tenho aqui. Chama-se Camila. Camila. É espetacular. Depois eles têm coisas de uma grande falada. Tipo Can't Get There From Here. Tem outra que é If You Believe. Não se assume. Uma música é essa. Mas o refrão é If You Believe. Não é um limuno. Essa música é muito gira. Já está dentro daquela fase mais comercial. Mas hoje os R.E.M. têm muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu tenho mesmo que arranjar uma maneira de sacar os primeiros álbuns deles. Tenho aqui uma delas. Aqueles que se campam com a fulana dos B.F.52s. É o Shane Epipipip. Toda a gente conhece esta música. A seguir. Tenho o cover. O nome dos B.F.52s. Tocado pelo Morgan James. Ah! Depois um grande senhor. Robert Wyatt. Robert Wyatt. Acho que ele era baterista de uma banda qualquer. Uma banda sem sucesso. Ele tem uma música em que ele canta. Que se chama Sheet Building. Essa música é linda. As nossas mães bonitas que jogam. Robert Wyatt. Sheet Building. Procura. Tenho aqui o original do Another Day. Cantado pelo Roy Arthur. Agora. Essa. Esta banda. Sex Gang Children. Esta é uma banda muito violenta. Muito esquisita. E tinha a discografia de toda delas. Incluindo alguns álbumes piratas. Difícias. Rares. Bem. O que é que eu recomendaria dos Sheets Gang Children? Há uma música deles. Assim mais ou menos. Geralmente melodiosa. Que pode-se chamar música que é o Sebastiano. E depois tem outra que é o. Song and Legend. Que acho que é um novo álbum. Song and Legend. Tem uma também conhecida que acho que é o Beast. Mas essa é mais esquisita. Song and Legend. Tem um refrão. Gira para aí a música. É. É muito boa. Ah! E tem outra. Essa é mesmo para fugir. Se vocês estão a começar a ouvir música alternativa não vão por aí. Que é o The Crack Up. Essa é mesmo. Esquisita. 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 Sex Pistols do Anarchy in the UK. Que acho que é a única música que eu to leve deles. Ah! E agora. Uma banda que só tem. Duas músicas decentes. Só que essas duas músicas são obras primas. A banda chama-se Shriek Back. Uma das músicas é o Nemesis. Que é uma música divindica animada. E a outra é uma música que calma muito bem. Muito respectiva. Muito linda. Que é o This Big Hush. Vale a pena. Ah! Stan Ridgely. Stan Ridgely. Era um vocalista. De uma banda. Chamada. Wall of Voodoo. Wall of Voodoo. Eu não sei se os tenho aqui. Se não tenho é um crime. Tem que ter. Wall of Voodoo. Tem duas músicas muito, muito giras. Uma assim mexida. É o Mexican Radio. E a outra mais calma e mais lenta ou linda. Lost Weekend. Essa é vocês de onde ouvir. Lost Weekend. Stan Ridgely. O vocalista. Depois. Fez uma carreira a sol. E teve muito sucesso com esta música. Camouflage. Mas. A música. Tornou que seja o ativo. Portanto passar na rada. E de ser uma música relativamente simples. Tornou-se. Olha. Eu e minha colega Ricardo não temos paciência para ouvir esta música. Portanto a temos ouvido na altura. Pode ser. Mas os ouro nu. Aquelas duas que eu mencionei. Vocês vão já correr a ouvir. Somente. Lost Weekend. Agora temos aqui uma banda que não é nada especial. Stoneberry Switchblade. Mas esta música é bonita. Eu não uso a lote de ouvir isso. Vale até não ouvir. T. Uma banda que fez sucesso. Nos anos 80. Mas. Este Maxi Singleton que eu vou falar agora. Quase ninguém conhece isto. São os Tears of Fears. Eles. Foram para os topos com uma música chamada. Shout. Que também já ninguém podia ouvir na altura. A música em Esboa. Mas. Existe um Maxi Singleton que eu digo chamado. Better Shout. Essa música é bonita. Better Shout. Acho que é o Shout. O Shout é da Seca. Tinha aqui uma banda portuguesa de Telecitu. Não devia estar aqui. A seguir. The Birthday Party. Ah. Já falei deles. The Birthday Party. Foi a primeira banda. Do Nick Cave. Que é uma banda extremamente barulhante. Tem aqui uma música chamada. A Dead Song. Que é a Manar Kid total. E a música que eu gosto mais. Não tenho aqui. Já falei. É o Release the Dead. Essa eu gosto. Depois. The Camillians. The Camillians. The Camillians. Tem duas músicas que eu gosto. Eu gosto de trouxer um Simons Guy. Que é. É um instrumental. Que dá entrada com o álbum. Que faz a abertura do disco. E uma música depois com alguma pedalada. Que é o Perfume Garden. Estas duas músicas valem a pena. O resto não conheço assim. Não é nada. Tem aqui uma música dos Cramps. Que é para a verdade. Eu não gosto de Cramps. Isto é o Fibre. É uma versão do Fibre. E tem também o The Human Fly. E o She Serb. É pá. Tinha três músicas gravadas dos Cramps. Isto é tipo o programa. Eu não assisto. Ah. Sim. Uma banda chamada The Dream Makers. Esta é que é a tal banda. Que acho que era com a Virginia Astley. Mas é. Penso que esta é a única música. Que a Virginia Astley canta nesta banda. Esta banda. Aparecia na mesma compilação daquela lá. Azul. Gente. Viu-me andar bocado.